Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Isso aqui quem fala é o Pedro Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui quem fala é o João Pedro, galera Meu nome é João Pedro, tá? Bom, hoje eu lhes trago uma gameplay aqui Com essa arma, olha só, isso aqui, ó Ó, peraí, vou colocar o bagulho aqui, né? Não, é isso aqui, ó É, 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 isso aqui, ó Isso aqui Que é a arma, ó Não é aquela porca Eu nem tô usando o cabo compartilhado Não é igual a AK-47 Que atira assim, filha da puta De AK-47 Nossa, mano Pra mim ele atirou de costa ali, hein Vamos lá, galera, eu quero que esta gameplay Seja fabulosa, deixa eu desligar a porcaria Do Wi-Fi aqui, que tá Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo a net do meu Opa, olha quem tá aqui Seu lixo Peraí, acho que eu escutei alguma coisa aqui, hein Opa O que eu acho? Toma na jabiraca Mano, aonde Que a bosta da AK-47 ia fazer isso? Fala pra mim Não é barulho, não Cara, cadê o maluco que tava aqui? O gato comeu? Ó, ó, ó Ele deu a volta Foi esperto Sala frária 4x2 Não, estou 60x0 Igual eu tava com a porcaria da AK-47 Ué? Mano, eu não vi o cara ali Eu juro pra vocês Mano, que tiroteio barulhento da pomba, velho Deixa eu baixar o volume aqui Senão vai explodir meu ouvido Bom, deixa eu colocar aqui o O grenade launcher Mano Ah, você não matou todo mundo, né? Pretina Ping ainda não melhorou Olha ali, olha ali Tomou na jabiraca Tomou na jaca Que nem diz o umbiel Tomou no globo Pô, mas esses malucos não vêm aqui Eita pomba Esse aí foi um pulão, hein? Isso que dá É um crime, cara Não faz isso Se não acabou de matar um cara Já vai recarregar a arma Porque pode ter outro cara Que pode querer te matar Mano Ah é Eu desativei a porcaria do bate-papo Ih Mano Esse kill Foi cagado, velho Eu tentei de ser 32 mil forma Opa Tomou no globo Quase que eu tomei no globo ali também Aí não dava, né, mano? Aí não dava Tinha muito, muito Muito dano Tava com pouco HP Pouca vida Mas olha lá 5 baralho 9 Não estou 63 Igual na outra vez Com a K47 Ih, galera É uma arma cara Pra infeliz, velho O cara matou ali Senão era minha também Ó Se liga Se liga Mono globo Ih Pra essa você não esperava, né, meu amigão Hã Opa Opa Ah Aí não dá Não deu Não deu Henrique me matou 4 vezes Das 6 que eu morri Alguém morreu na Claymore aqui, hein Ih Já era Eita Os caras falam que as vau e joga sozinha Toma Me matou, né, safada Tomou no Mano, de silenciador Ele bateu de frente, cara Comigo Ô, Malé Ah, mano A mira ficou Por causa da bomba Ficou tudo embaçado A tela Ô, Mané Mano Que time chato, velho Caraca, mano Puta merda Toda hora Vem um por trás Um pro lado Nunca vi uns caras tudo de frente Meu time não sabe se posicionar Nem com uma merda, mano Uma meba joga melhor que esse time Toma É da puta Peraí Foi eu que caí nessa porra? Foi Mano, olha isso Eu 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 vou me concentrar mais Vou parar de falar com vocês Vamos me concentrar mais Beleza, pessoal? Cara, que tiro foi esse que ele me deu, hein? Fica aí a dúvida pra vocês Lançando gravata Lançando gravata Da onde esse cara surgiu? Cara, hoje o meu ping tá Maravilhinho Isso Isso Fica brincando Peraí Peraí Caramba, eu previ o futuro Cura, filha da puta Caralho Caralho Caralho, mané Mano, a Nanda tá em primeiro Eu tô 5 barra 5 com ela Se o time todo tivesse assim Nossa Eu tava sem nada Vamos ver como é que vai funcionar Os tiros na cabeça A granada A granada acertou mais em mim do que em um possível game que estivesse aqui É porque eu sou desses, tá? Engole essa! Se deu mal, hein? Minha droga! Já era! Aí não, sempre vem dois. Parece que a Katsuki sempre vem dois. Dá risada agora aí, trouxa! Mano, o que acontece se eu pular aqui? Não dá. Agora que massa, ó. Deixa eu ver. Uh, tem um monte de nego lá, hein? Ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Olha o presente aí, amigão. Uh! Matei com um tiro no globo ainda. E aí? 27 barra 18. Compara essa porcaria desse score aí com a merda que foi, com o fracasso que foi com a K-47. Galera, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Não se esqueça de deixar aquele gostei pra ajudar aí na divulgação do vídeo. Galera, eu não sei. Eu tô pensando aqui, acho que eu vou criar um Patreon pro canal. É que vocês podem tá contribuindo com dinheiro no canal pra tá comprando equipamentos melhores. Eu tô precisando de um pedestal pra colocar o celular aqui pra gravar física. Eu pedi pra minha mãe, mas ela não quer me dar e eu não tenho dinheiro, não tenho condições pra comprar agora. Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou estar mostrando... Vocês podem mandar algum vídeo de até 50 segundos. Eu coloco vocês aqui no canal, falo que vocês estão contribuindo. Enfim, vocês irão me ajudar demais, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham curtido... Opa, friforal não, cara. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo, tá? E até o próximo. Valeu. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti